Música Deu bote, hein? Tem um cara ali Música Opa, lacuna Música Chupa, essa daí, moleque Esse gás é o veneno, cara Esse gás, eu já falei pra galera O gás é a melhor arma do jogo Caí dentro do gás e botei, ó Pau nele A melhor arma do jogo é o gás, cara Calma, Gadocio, falta pouco Cara, eu tô muito calmo Depois dessa eu vou jogar mais uma Caí no gás, botei Detonei um maluco Eu falo pra vocês direto A galera fala Ah, Gadocio, você só joga dentro do gás Você só joga dentro do gás Galera, tem hora que o gás é É uma arma do jogo Você tem que usar ele E o gás tá no jogo Você pode usar o gás, cara Usa esse gásito Pois é Já que eu ganhei essa Vamos jogar mais uma Se a gente Na hora que a gente morrer Na hora que a gente morrer A gente para É que meu Red 7 tava desligado, cara Então eu consegui entrar Sair e matar o cara E é nóis Acabou isso Quase acabou, Marlos Eu só joguei Eu ia jogar só uma partida solo Como eu ganhei a partida solo Eu vou jogar mais uma Na hora que eu morrer Eu termino a live Aí a noite o Felipe Vai fazer a dele A galera que não conhece O canal do Felipe É só passar a like Se inscrever E deixar aquele like, beleza? E até agora, Felipe Não consegui ninguém Para jogar o squad, cara Fazer squad O pessoal fala Gado, acho que eu vou jogar Mas Eu fiquei saltando ali dentro Porque Eu sabia que tinha um cara Só que eu não sabia Onde que o cara tava Mas Eu sabia que o cara I morrer do gás Isso é É coisa que Tem situação do gás Que é complicado, viu? Então Cada situação É uma situação Com esse gás Eu estudei muito gás Então Eu Eu É difícil morrer dentro do gás E esse jogo Tem alguém aqui? Poxa A vida não tem uma arma Tem E esse jogo, galera É estratégia Ele é estratégia Será que tem coleta aqui? E É uma situação Que você tem que pensar Muito rápido Mas Só que tem hora Que ele é bugado A raiva que tem Nesse jogo Tem hora Que ele é muito bugado Aí Um cara aqui Todo cagado Todo cagado Hoje eu estou Cara O Felipe viu Que eu joguei a madrugada inteira Não foi, Felipe? Tentamos catar o Tic-Tec Que legal O nome do cara Olha o outro ali Olha Eu peguei um colete Que eu não morei Tem um cara ali Mas Eu vou procurar o colete Para cá Ué Eu não entendi Eu não entendi Não Pega granada Não pega Eu vou derrapar Pega mais Tem um drop Do outro drop Para cá O drop Deve ser o verde Deixa eu ver Só vou ver Se é o verde O verde Não Não vou nem pegar O drop Deve ser o O gás é top É É julho O gás A galera Me zoa Fica rindo Da minha cara Direto Mas Não tem mochila Não tem mochila Do mesmo jeito Do mesmo jeito que ele pode te ajudar Ele pode te matar Por favor o que CMG Eu não vi tua mensagem lá em cima Esse jogo Eu nem vi Galera Até a gente tenta respondê-lo aí Esse jogo Não sei o que Subiu o chat Esse jogo faliu Ou não Faliu no PC O PS4 não faliu não Meu amigo Abre tudo Só assim a galera Não pega Ah Tem uma fumaça Não tem nada O R$9 tá Tocando A gente O drop aí Curujão É a nave do Felipe Poxa vida, cara Não consigo achar a doza O cara falou que é a doza assassina Foi um cara que tava assistindo Ele falou que é a doza assassina, Gadosha Alguém tomou tiro pra aqui Eita lasqueira, tem uns caras se matando Não vem não Eu vou dar uma olhada pra vocês E o outro cara aqui vai tomar também Deve ter algum cara aqui, ó O cara tá com certeza de ver que o cara não matou ele Não tô vendo nada Pior que eu tô com medo de entrar lá dentro O cara também vai lá dentro, hein Não vai entrar não Ah, não Acho que tem morrido Deve ter morrido Deve ter morrido aqui a luz do cara aqui, ó É Tá com medo Olha aqui, velho vai ter essa bagatele aqui ae moleque peguei peguei agora sim eu to de 12 agora sim eu to com 12 tem 32 caras vivos to com 6 bandais e 10 mil deixa eu ver esse jip aqui em cima como esta mais um minutinho aqui passou direto vou ver esse jip como esta vixe uma parcaria não 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 Tchau, tchau. Foi eu que deixei aquele jip ali, né? Um montinho aqui, ó. Não vou ficar gastando meu combustível atrás de ninguém, não. Se eu achar o cara, beleza. Deve tretar, mas eu... O cara tá aqui. Tá em cima, tá em cima. Vai descer. Vai ser que eu vou morrer pra esse cara. Vaiar justement. Tá em cima. Ah 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 E ai 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 ai... Trê outro cara aqui. Trê outro cara aqui. Trê outro cara aqui galera. Viu o trabalho que deu pra matar esse cara? Lembra que eu abri um drop aqui? Eu acho que não deixei nenhum colete aí. Não deixei, nem colete, nem capacete, nem ferrei. Mas eu abri outro drop aqui na frente, não abri? Aqui assim, ó. Lembra que eu abri um drop aqui, ó? Abri um drop por aqui. Vamos deixar um colete aqui? Ah, moleque, sabendo. A paciente é fácil de achar. A colete aqui é difícil. Partiu. Eu não quero saber se eu vou matar mais que cinco, cara. Eu quero saber que eu tô me divertindo. Se você vai enxergar com coisa, já vou te dar logo o aviso, ó. Já vou te descear pro... Então, vamos, 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 vamos lá. O cara já chega falando que eu não mata mais que cinco, que cinco, que cinco, porque tem a ver se eu vou matar mais que cinco, que cinco, ou não. Eu quero saber que eu tô me divertindo. Padoca. Que dano, hein? Eu vou matar mais que cinco, não. Ah, já tô lá. Tô lá preocupado. Galera, se você ver alguma coisa... É o Felipe que é o moderador, né? Porque pode bloquear, Felipe. Se você ver alguma coisa de cara falando merda aí... Pode bloquear o cara. De boa. Pra você nem me perguntar. Peraí que eu vou bloquear essa padoca que a live não tem mais bagunça mesmo. Ele comentar mais alguma baboseira aí, galera. Eu vou bloquear ele. Ele comentar mais alguma baboseira aí, eu vou bloquear. Aqui, agora, eu vou botar ordem nessa live, cara. O cara vem pra cá, fala besteira. O que é que ele tem a ver se eu vou arrumar alguma coisa ou não? Quem tá jogando é eu, não é ele. Cara, eu não jogo Free Fire, não. Mas eu vou abaixar porque... Eu consegui arrumar o PC. Então eu vou baixar ele e a gente joga. Tem um cara aqui? Acabei de jogar uma partidinha só. Eu ganhei. Agora o cara vem pra cá, fala baboseira. Ah. Caça a sua turma, rapaz. E o cara pede você, fala merda. Se o cara ganhar, você fala merda. Só caça a sua turma. Tá com inveja, filho? Tá com inveja, tu fala, malandro. Tem cinco cara vivos só. Dá pra ganhar ou perder. Se eu perder também, eu não ligo não, galera. Eu tô de boa. Se eu perder, perder. Se eu ganhar, eu ganhei. Mas vamos jogar, né? Se eu perder, eu vou pegar esse carro, não é que eu não vou deixar. Se eu perder, eu vou pegar esse carro, não é que eu não vou deixar. Pra pegar o carro, vai ter que entrar no gás. Esse cara não vai se matar, não, cara? Tem um ali. Aquele ali já tá tomando. Aquele já tá tomando. Aquele tá bem ferradinho, hein? Ele vai dar logo, terá sofrimento dele, vai. Cadê a M40? Vai, pra eu você não vai catar, não. O gado acha que é mais profissa do que o que você pensa. O cara ali. Tem três. Eu, aquele e o cara da pedra. Eu, aquele e o cara da pedra. Se eu matar aquele cara que está lá em cima, ele já era. Olha que ele está de naipo. Tem que ruxar aquele cara. Tem que ruxar esse cara que está no carro, está na viatura, não pode deixar ele ter espaço não. E aí, respeita rapaz, respeita, respeita aqui seu padoca, fala alguma coisa aí seu padoca. Respeita primeiro rapaz, tome sua água gadocha. Tá achando.